Olá! Dando sequência aqui ao nosso curso de Youtubers, como se tornar um Youtuber. Então depois desse conceito inicial que nós vimos, você precisa saber o que é que você precisa para se tornar um Youtuber. Depois tem toda a questão de marketing, de divulgação, mas o que você precisa é você ter pelo menos ou um computador, um computador de mesa, um laptop, que seria notebook, a mesma coisa, ou um celular. Claro, um tablet também, fato. Então você precisa ter um desses equipamentos, você pode ter ou não um microfone de gravação profissional ou um amador. Isso vai influenciar ali na frente quando eu te mostrar a parte de gravação, que você vai ter mais qualidade na gravação, tanto no caso da gravação de áudio, ou se você usar uma câmera profissional para gravar você, para você aparecer. Nesse caso, eu estou gravando a tela, estou usando um programa para gravar a tela, então você precisa ter ou um computador, ou um celular, ou um tablet, enfim. Você precisa, você precisa também ter uma conta de e-mail, uma conta de Gmail. Eu tenho, deixa eu mostrar para você aqui, claro que depois na hora de criar a gente vai ver todos esses passos. gmail.com Já está aqui na minha conta, Sidney Neitsky, sidney.info, arroba gmail.com Então esta aqui é a minha conta, ok? Ó, então esta aqui é a minha conta, certo? Então, você precisa ter uma conta de e-mail para você poder criar, então, uma conta no YouTube, né? E assim ser um YouTuber, ok? E você também precisa ter, assim ó, eu vou mostrar para você a parte de roteiro também, a parte que é o que você precisa ter para gravar. Ó, mas eu vou gravar um canal, vou criar um canal, vou ser um YouTuber que vai falar sobre games. Vou falar sobre culinário, vou virar chefe, vou passar receitas. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu vou passar, então, só sobre a culinária gaúcha. Churrasco, pratos típicos gaúchos, carreteiro, galinhada, shark, sei lá, entendeu? Então você precisa saber o que você tem em mente para criar. Então você tendo essas ferramentas, tendo o computador, tendo o celular, e aí os acessórios, que seria microfone, câmera, etc, que eu vou mostrar para você, você, então, já tem o pré-requisito para você criar um canal ou você ser um YouTuber, ok? Então é isso aí. E agora, então, já na próxima aula, nós vamos criar, começar a criar, então, o canal. Aliás, o canal, nós vamos aprender a gravar, né? Aí, para depois nós temos o materialzinho pronto, ok? Então é isso aí. Veja você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.